Jovem Pan 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 Por favor, por favor. Mas não tem tudo. Você só está dizendo que você não está dizendo. E... Oh... Estou muito complicado com a pílula. Estou muito bem. Então você pensa e não está dizendo que se você não está dizendo. Você não está dizendo que isso está sendo a pílula. E... Então você não está dizendo que não está dizendo. O que é isso? Notammg!. Notammg!. Já brusco bebe um irshot Para chegar aqui no céu Para chegar no céu Oh! E virgen já образом HSilhas é o!!!!! Para chegar no céu Wale grita, bora do jeito under seu preço o bebão O o bão tem motivado para comer com você É ele é muito bom Esté zuha! Quanta gente! Está em 500 g easy. Eu já peço nós. Sim 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 Com parente aqui Pporia Esses são os filhos com o alimento Porque não tem gente Não tem gente E aí 80 anos mais Eles não tem gente Não tem gente Não é só a filha Mãe tem gente Tá Não tem gente Eu estou precisando Temos gente Vamos Alimento Você tá Eu Existe Eu quero estar aqui com os homens. Eu quero estar aqui com os homens. Eu quero estar aqui com os homens. É... A coragem que o homem não está estando. Ele é chame, não? Isso? Ele é chame. Está chame de Deus? Não, não! A gente fala que ele é um homem como... É um homem. Ai. Se você é um homem que está aqui? Se você é um homem que está aqui com os homens. pai 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 você é uma pessoa blanca mas Mixo cultural Hassan E aí E aí E aí E aí E aí Apesar você pode parar? Você precisa pensar que você pode parar um otorado? Apesar você pode passar. Não, sim. Os caros já são ratos 40,4 anos, você pode parar? Os caros são ratos para que não se CRU. Os caros estão em otor, você pode parar de tirar um otor? Não, não sei. Os caros não são ratos? Os caros são até! Sim, sim! Eu vou te dar uma atenção e o senhor Eu vou te dar uma coisa Você disse que o senhor quer ter um gizinho E o senhor quer ver Você vai tomar um gizinho Não precisa de um gizinho Você deve ter um gizinho Você pode me pedir um gizinho Você pode me pedir para a minha filha Você vai fazer uma espécie de vousar Você vai ficar de um gizinho Você vai dizer que eu sou um gizinho Você vai nos dar uma espécie de um... O meu amigo Cora de mim comigo O meu amigo Eu não sei 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 Você olha Eu não sei Eu não sei Eu estou dizendo ... ... ... ... ... ... né Sejam todos os dias atrás para que saia que isso esteja preparada ou que saia que saia que isso esteja leva? É Elheza da exile para oiero Se�, traje de agora você para o豬 dos dias Ele é um cheio que está chegando Ele tem um cheio que saia para ele Queieva! Se disseram que saia que saia que eu saia Para ele Ele é um mau Parece que era o seu maconso Quem não quer mais um Beleza Francho Por que você me arrume de quando eu Business Eu já lembro Como você tem dois Tentos noites Tentos noites Tentos noites Tentos noites Tentos noites Tentos noites Seja tão esra Tentos noites Tentos noites ... ... ... ... ... Oh, vamos... Mas... para que você fale, pode ser mais ou menos. Né! M50, não há mais respeito de vida. M50, né? É... Mas você não gosta dela. Não gosta dela, mas eu não gostaria. É... Você não sabe? Você está aqui aqui para o meu mundo, eu tenho uma chance de te dar uma chance. Você falou assim, eu tenho uma chance de te dar uma chance. Não, eu tenho uma chance de te dar uma chance. Como você diz vocês? Tem comida para tomar uma comida para você! Não tem nada? É o rango doce! O rango doce é um vôlido? É um vôlido! Sim, mas é um vôlido. É um vôlido para mim. É um vôlido. Eu sou um vôlido para mim. É um vôlido para mim. Isso é um vôlido. Oh, não tem nada! Você é muito bom! É muito bom! Não! Não! Você está fazendo um bom? Não! 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 É muito bom! Vamos! 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 Não, 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 não. Não cheguei aí. Não cheguei aí. Se esqueci. Não cheguei. Não cheguei aqui. Não cheguei aqui. Ouça. Ouça. Isso significa que você está fora. Isso é o cair. 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 Você vai para mim. Oh, 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 oh. O que eu te digo? Você disse nela de mim que quer dizer isso? Quem quer dizer? Isso significa que não quer dizer 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 Isso mesmo é um chilo Oh oh oh! Unserem esse nome! Vocês os 작am designados Friend 1 Você não conformiza classe Isso sai assim! Você cuida чем isso... Eu mexo pra brincar Se torna視, eu pass Não conseguiu trabalhar Você se ou não brothar Antes de olhar Feito pra montar Do du Chocolate Você matou Tchau, então a mas Vamos, gente, vamos lá. Vamos e uma organização de barra. É impossível para os outros. Você vai exatamente. Beleza. Você está o site. Você está. Eu estou deναdição pra você. Para eu se torne 1, já estou de lhe. Eu sempre me percorro. Eu sempre me percorro. Eu sempre me percorro. Eu sempre me percorro ao dia. O queiamo a lavar, sabe? É igual que a micheira. O que, a micheira éаничante. O que é isso? É uma outra conversa. Eu não sei mais a fome. Eu estou fora. Eu estou fora. Eu estou fora. Então minha cara tá... Eu estou fora. É uma cara não está watching você. É isso aí. Eu não estouいて aqui. Você está está aí. Eu sou eu. Eu estou aqui. Tu não é? Eu estou aqui. Sim, não é. Eu acima de mim. Até a próxima, gente. É o que eu quero dizer. Não é. É assim que eu quero dizer. Então, eu quero dizer. O que eu quero dizer. Isso é um bom trabalho. Ráis de que dizia o tutelante de fazer mensagem. Me dizia... Conheci a se dizer nada. Isso é ráis de que o tê-lhe dizia em casa. Ele diz que o cara é o pão é o seu espírito. É mesmo? Ele dizia que ele dizia 3 anos de spirito... No reino, ele dizia que ele chega. É bem que ele dizia que ele dizia 3,000. Pasou! A 1,000? O que você tem aí? Não é como o que você faz. Você vai me. Você vai me. Você vai me. Você vai me. É você? Você vai me. com vocês E aí. E aí. E aí. Para que eu peguei. Para eu ir para o senhor. E aí. E aí. E aí. E aí. Não pode ser quebrado ela durante o dia. Mas o que você quer? Eu acho que é fã, mas isso não é! Eu acho que é sensível! Eu acho que eu tenho que conseguir é um pouco a dia, eu preciso de um de um pouco denso. Eu nunca peguei? Eu queria fazer isso. Eu nunca peguei pra fazer isso. Eu não cities fazer isso. Eu nunca peguei. Eu nunca peguei. Eu nunca peguei pra fazer isso. Eu nunca peguei em casa. Eu peguei aqui! Isso aí é se você quer que você conhece. Pra repetir que o senhor fará precisa comer ángel eyrão cozinhar Você pode comer o queime. Quando está lima e ir embora e irá para comer carne. Porque a carne é ruim porque ela está comendo porque ela está comendo eijudo mais é apenas uma coisa eyear-me pensar. Então, você pode comer o queime? O senhor está comendo a gente na hora 0.38 minutos doce! Ele se torna muito bem! Você está comendo o queime. Porque no estou comendo mais de 모르� Erde, o queime? Falei mas com as coisas quebradas Que ouviu que não era o alimento Olha Como você diz que era o corpo Eu era o corpo Eu era o corpo Mas isso é apenas um erro A verdadeira coisa que foi a ser um homem Foi que o homem tinha sido um homem Coitado no corpo Então ele colocou a cabeça Um homem Dómalo E aí